Meu nome é Regiane, 50 anos, eu sou gestora num hospital público, eu tomo todas as decisões dentro desse hospital, inclusive se o respirador vai para um paciente ou para outro paciente, quando isso tem que ser decidido. Eu sou a gestora de vagas de internações, né, de mensurar qual paciente tem condições de sobreviver mais do que o outro. Então são decisões pesadas demais, são decisões que se eu não me policiar, eu trago para minha casa, sabe? Nem sempre, nem sempre não, eu posso dizer que nunca eu sei se a decisão foi a melhor tomada, né? Porque não tem como você falar, ah, eu tomei a decisão certa. Então o macramê, ele me tira esse peso dessas decisões difíceis, entende? Quando eu tô fazendo macramê, quando eu tô nessa habilidade artesanal e esse tempo comigo, eu me perdoo, sabe? Se essa decisão que eu tive que tomar não foi uma decisão tão acertiva. Então eu não posso trazer esse peso todo dia para minha casa, porque senão eu enlouqueço, né? Então o macramê, ele me centra, ele me deixa centrada, ele me faz lembrar que eu sou humana, ele me faz lembrar que eu preciso ter um tempo meu, um tempo para mim e me cuidar. Para que assim eu possa cuidar melhor dos outros, né? Eu fico com o coração mais em paz. Se tem alguém indeciso para entrar na escola de nós, eu diria que existem várias mudanças na vida da gente que a gente fica em dúvida se essa mudança vai ser para o bem ou se vai ser para não acrescentar nada de bom, né? Eu diria que a escola de nós, no caso, e eu não tenho dúvida nenhuma que é para todas as pessoas, é uma mudança para o bem. Então eu acho que não protele, sabe? Não fique em dúvida não, porque é um bem para você mesmo. É uma terapia, na verdade, sabe? É tudo que a gente está precisando nesse momento, é uma terapia.